Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal, hoje eu trago pra vocês aí a primeira fase aqui em Nova York, nesse Tartaruga Ninja Top das Galáxias de Mega Drive E eu vou zerar com o Rafael, porém, em vários episódios aí, pra vocês relembrarem cada fase top que tem nesse game Esse é de Mega Drive, diferente do Super Nintendo, bem bacana, vou deixar a gameplay rolando e vamos nessa Primeira fase, Nova York City, partiu! Agora, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.